Temos que aguardar. É nesse momento que as mulheres costumam sair da cidade para buscar água. Eliezer pede a ajuda de Deus para encontrar a esposa ideal para Isaac. Boa tarde. Abraão confiou em mim. E quem confia em mim nunca se decepciona. Eis a minha escolhida para Isaac. Gênesis